Olá galera, meu nome é Vinícius Zagareto e esse é o Xadrez Elâmpago, vamo lá! Sexta-feira é dia de arrumar o cabelo aí, dia de nem arrumar o cabelo, sair da cama, tomar um café e sair jogando e só parar lá pela segunda, então aqui ó, vamo que vamo! Antes aquele salve maroto lá pro Rafael Santos e o pessoal da APX, o salve lá pro Domiciano, lá de Uberlândia, Minas Gerais o Cadorna, salve pro Ataíde Mendes e é isso aí, vamo que vamo! Aqui que hoje, hoje é fervo, hoje é fervo aí, peãozinho de rei, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 aí vamo jogar aqui um cavalo C3 só pra variar, cavalo C3, bispo B5, tá errado? Não tá errado não, mas é zoado aí a galera não curte jogar isso aqui porque tem golpinho, tem duplo aqui e tem um dano moral aqui na pessoa só aqui, o dano é só, só psicológico, vamo ver aqui, cavalo por E5, cavalo por E5, sacrifices, joga D4, duplo! Mas não, não existe problema nenhum né, porque acabamos de ganhar um cavalo daqueles sacrifices ali pegamos o peão aqui, então né, isso aqui, dama por e aí tá tudo igual e agora, o que que acontece? Sexta-feira, sexta-feira alguém tem que errar tem que errar, vai jogar o que? Dama F6, errou! Aqui ó, vocês querem jogar contra dois cavalos? Jogar um cavalo e um bispo? Pode ficar à vontade, joga, joga mesmo, joga seja feliz, toma aquele duplo, continua jogando como se não houvesse nada porém, não joga essa dama em F6 aí, meu querido coleguinha, porque o que? Porque vai levar um cavalo B5 ali ó, olha o duplo lá, olha o duplo, olha o duplo você, aqui né, porque, vamo lá, quem não viu aqui ó, quer dizer, deixa esse duplo ganha uma torre, beleza? Beleza, então vamo lá, vamo construir o conhecimento aqui se o cara pegar e jogar o, vamo ver, vamo lá, vamo lá, o cara vai jogar aqui não dá pra jogar a dama né, porque o cavalo pega, joga lá ó, joga lá, vai defender a peãozeta lá, daí dama, vai aqui, vai aqui, pera, já ganhou uma peça inteira né e agora vamo pegar aquele peão ainda, sem marcar então não vamo aqui, vamo lá Vinicius, vamo procurar uns lances melhorzinhos aqui e aí a opção aqui que tem é jogar um, dama, um, rei D8 ó, e aí rei D8 ó, dá pra jogar o que? Joga um dama C5 aqui, e aí, pretas abandonam, maravilha, sensacional, aqui tamo ameaçando duas coisas, a primeira delas é tacar um, um dama F8, chega lá ou então, o, não aqui não né Vinicius, aqui não, aqui o cara pode jogar sei lá, um cavalo H6 ali, que defende o mate, porém, né, dama porco aqui, e aí isso é né, que só alegria, tá passando o cavalo, tá passando o bispo aqui, tem o outro bispo vem pra festa vai, olha lá, vira festa do caqui mesmo, e é isso aqui, dá pra jogar também aqui só pra, vocês saberem, aqui, o cara pode jogar, o que mais aqui que o cara pode jogar, eu acho, eu acho ah, que, que certeza, vocês vão me perguntar aqui no comentário, mas e se o cara jogar um vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, c6, não, c6 não dá né Vinicius, cê é burro não sei, e aí, o que você jogaria nesse momento aqui, um, o, o rei ali mesmo, o rei D8, o rei D8, dano a c5, e aí, qual é o seu lance coleguinha, é isso aí galera, deixa o seu joinha aí, trollagens aqui embaixo, se inscreve no canal pra mais maluquice, e vamos que vamos, bom final de semana, bom xadrez a todos e fui!